Não, véi. Olha a situação aqui dos inscritos que eu tenho, mano. Olha só, esse cara aqui, o Vitor Balachar, nome bizarro, aí ele mandou um pedido de amigo. Aí ele mandou uma mensagem assim, assim ó. Eu Vite no YouTube. O que que é YouTube? O que que é Vite? Não sei. Né, mas, sei lá, vai que o cara seja de Portugal, né, não sei. Aí ele me mandou outra mensagem, que essa é a segunda mensagem que dói mais o coração, aqui ó. Olha só a situação. Pode aceitar com dois S's. Eu que sou formado em Liglas, não admito ver isso, então por isso não vou adicionar. Mentira, eu adiciono depois, agora eu vou gravar vídeo. Bem pessoal, esse vídeo aqui... Esse vídeo aqui deveria ser a continuação de uma série morta do meu canal, só que é o Caporaki que me convidou. E como eu quase nunca tô jogando com o Caporaki, porque ele é de Portugal e nunca fica nos horários que eu fico online... Ai, eu vou ter que entrar, gente, não dá. Bem, vamos então sair desse mapa aqui, tá sério, sair sem salvar. Porque eu tô indo pro mundo do Caporaki. Caporaki Games, eu não sei o que que vai acontecer, tá? É, novidades, surpresas e blá blá blá. Só vou centralizar aqui a câmera, o Absolving, eu não falei isso porque eu sou um jag. Ahn, estou aqui com o Caporaki, ele está sem headset, eu estou aqui num mundo completamente estranho, deixa eu ver. Welcome to Metal Walls, map made by Hypixel. Olha só, o Caporaki sabe falar inglês, olha só. Olha só, o Caporaki tá aqui, vamos ouvir ele. Oi. Minha TV se desligou sozinha, gente. Ai, 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 vou pegar no headset aqui. Ah não, velho, não. O Edu tá pedindo pra convidar, gente. Não, eu vou convidar o Edu, porque eu não vou ir no mundo do Edu, eu vou ficar no mundo Caporaki. Porque o Caporaki nunca ficou online. Na verdade, eu sempre durmo no horário que ele tá online. Não, não durmo não, é ele que é. O que eu tô falando, gente? Eu tô bugado aqui. Olha só, gente, eu vou conectar o headset, como eu não desativei a opção lá de ver TV, blá blá blá. Eu vou ter que transcrever tudo que o Caporaki vai falar, porque o ódio não vai estar saindo mais pra vocês, ok? Bem, eu não vou falar pro Caporaki que eu tô gravando também. Nossa, eu tô organizando o vídeo tudo aqui com o pessoal, gente. A partir de agora, eu vou ligar meu headset e ele não vai me ouvir, ok? Então bora. Até o Edu entrou aqui, né? Não, não foi o Edu que entrou. Fui trollado. Olha só, o Caporaki tá aprendendo aí os mods, mano. Eu sempre quis aprender isso, mas eu nunca consegui converter o mapa de PC pro Playstation. Eita, mano, acho que quase que eu desliguei meu controle aqui. Bem, então vamos jogar o Mega Walls aí. Ah, não. Não, 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 não. Gente. Primeiro, eu quase desligo meu controle. Agora minha TV se desliga sozinha. Quebrou de raiva o Zegui, quebrou o headset de raiva. Ô desgraça, a TV não quer ligar agora. Eu só tô ouvindo vocês, não tô conseguindo enxergar a gameplay. Vamos, desgraça. Pô, mano, eu queria ter uma Easy Cap, velho. Pra poder... Vamos, liga! Aí. É, vamos escolher os kits. Vamos ver os kits que nós temos. Dread Lorde, Verevolfe, Mineir, Poenix, LX, Enderman, Esqueleton, Zombier, Creeper, Shaman. Eu, o Homem que é feito de Maria Mole e o Arcano Roast. Eu vou escolher meu kit, porque, né? Tá. O Zegui, Dread Lorde. Eu, o Wizard. E o que mais? E ele e o Caporaque, a Fênix. Ô Caporaque, sério, se alguém gravasse nesse segredo e postasse pra mil pessoas, o que que você faria? Daria strike? Hã? Ah, então você tem que botar que é strike. Aqui, ó. My YouTube Channel, Caporaque Games. My PSN, Caporaque. Dá atenção. Se você gravar um vídeo, sai da minha frente! Nesse mapa, por favor, bote meu vídeo na descrição. Que vídeo? Tá, então... O Caporaque selecionou as cores. Eu vou ser verde? É isso mesmo, produção? É, eu vou ser verde. O gui vermelho, o Caporaque azul. Isso aí, bingo! Aí, aí. Green Wither. Caraca, o Wither verde, que legal. Vamo lá. Já dá pra sair do mapa e matar todo mundo? Não? Ah, mas eu vou sair igual. Ah, o que? Tem que esperar 10 minutos. Caraca, o Mega Walls. Eu lembro desse minigame, eu nem me lembrava qual era. Ah, é um que você tem que destruir o Moro pra matar a base dele. Nossa, mano. Agora que eu vi que eu peguei o pior kit do Ever. Do Ever não. Kit Ever. O cara não sabe nem falar, velho. Ó. Nooooh. O Caporaque chamou o Arcanum de pior o kit, hein. Ó. Indiretas. Ó. Olha só. Ó, Caporaque. Caporaque eu vou contar pro Arcano. Vou contar pro Arcano. Ó. Entrou o Sonic, 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 o Caporaque é tão burro que ao invés dele teletransportar o cara que entrou no mapa, ele expulsou. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, já dá pra sair da base? Ai, meu Deus do céu. Fala quando der. Ah, eu tava... Ah, não. Não acredito, mano. Você tá pegando fego? Você tá minerando? É isso mesmo? Nossa, velho. Eu tava ali na minha base até agora, mano. Ali naquele lugar onde você tinha me teletransportado. Sério? É sério. Agora onde é que tem a mina, mano? Caralho. Aqui, acho que eu achei a mina. O biscoito. Caralho. Pera aí, Caporaque. Como é que você matou uma abelha? É, foi na vida real no Minecraft. Falta três, eu nem comecei aqui o bagulho. Tô procurando a mina ainda. Mentira, já tô... Ah, sério que tem uma mina pra minerar, Caporaque? Sério? Eu não sabia disso. Bum, bum, tam, tam. Oi. Eita, nós. Entrei no bloco. Deu bug. Mano, só tem ferro na mina ou tem outros minérios? Ah, então eu quero ir pro meio, né? Ah não, Caporaque expulsou outra pessoa. Expulsou o Kaoan Gamer, véi. Não, não, não me expulsa não, véi. Eu tô aqui na paz. Ah. Ó. Vamos lá, tô pegando bastante ferro. Minecraft! Nós somos o Universo do Turo e meus amigos Alivar. Olha só, o Iter ainda tá vivo, então se a gente morrer, morreu, né? Cara, onde é que pega comida? Não, eu tô na mina. Então eu não sei. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Olha o Cabraque expulsou하는... Oi. Caraca, ela já tem 드ima. Ah... Ah... Onde é que tá o Iter? Me dá que essa vaca é minha. Ah... Ok. Pelo menos agora eu tenho alimento aqui. Nossa, mano, eu vou perder isso daqui. Onde é que fica o meio com o Dima? Ó, agora eu vou começar a refinar os ferros. Olha só. Então, peraí, a gente tem que matar o íter dos outros, é isso? Olha, eu não sabia disso. Como, como você? Uau. Nossa, nossa. Descobri uma coisa que eu não poderia ter descoberto. Ah, não dá pra quebrar a lã, então. Nossa, pensando que fosse o Trimanefra invadir. Ó, já vai dar pra quebrar a lã, então, né? Só que o Rank é uma paredona de lã, véi. Falta um minuto, ai meu Deus, eu não tenho nenhum ferro ainda, véi. Bem, detalhe que até agora eu não sei onde é que pega a diamante, então eu tô na desvantagem. Ah, o Cap... O Caporak morreu, véi. O Caporak morreu. Ah, burro, 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 burro. Ah, o Íter ainda tá vivo. Ah, droga. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Ô, desgraça. Caraca, descobri uma escada aqui do, do, do... Já podas? Eu não tenho nem espada, véi. Eu não sei nem onde queimar D. Ah, na base amarela, então, ninguém tá jogando, então não pode entrar, ó. Parabéns, Caporak, informações. Caporak, informações. Ó, olha, já construí uma coisa boa aqui, ó. Todas as altas construções aqui. O que? O Caporak quebrou um gato? Ah, um cacto, ele... O Caporak quebrou um cacto. Pensei que ele tinha quebrado um gato. Ah, não, mano, eu sou muito burro, véi. Ah, não, mano. Eu fiz... Eu fiz um peitoral, mas eu já tava de peitoral. Tá, eu tô numa... Uma condição meio ruim aqui, mano. Ó. E o Caporak só... Ah, meu Deus, ele entrou na minha base, gente. Eu vou morrer. Que túneis. Quer que tá na base vermelha? Véi, eu tô com fome, eu não consigo correr, mano. Eu não... Mano, eu não consigo correr, véi. Ai, que agonia. Que agonia, mano. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Socorro. O Caporak tá atrás de mim, gente. Ai. Ai. Socorro. Boa, obrigado pelo impulso aí. Ah, não, eu tô com posição de rapidez. Não. Onde é que eu sou? Aí, boa. Nasci aqui. Pelo menos eu recupero o meu. Caraca, véi. Achei o meio. Eu achei o meio. Onde é que tem diamante? Ah, eu não tô com pic... Eu não tô com picareta de ferro, gente. Pera aí. Ah, eu tô sem picareta de ferro. Não consigo quebrar. Eu sei que tem diamante no meio, mas eu não sei onde. Eu não sei. Eu não tenho... Eu... Eu não tenho picareta, mano. Droga. Ah, então eu vou invadir a base de alguém, claro, né? Ó. Entrei no horário certo, hein? Ô, desgraçado. Desgraçado. Ó. Chamei a cara de... Ó, mano. Tu já percebeu? Ó, eu falei o português de Portugal, gente. Eu sou fera. Não, o Caporaki é... O Caporaki é tão... O Caporaki é tão burro que ele me teletransportou na base verde e não no azul. Seu burro, mano. Bem, agora chegou a hora... De alegria. Vamos sorrir e cantar. Ah. Onde é que fica o Iter? Eu não sei. Eu não sei onde é que fica o Iter. Eu não sei onde é que fica o Iter. Ah, morreu. Morreu. Mano. O Iter fica nessa pirâmide aqui? Nossa, véi. Aqui, achei o Iter. Achei o Iter! Ai, meu Deus do céu. Ah, véi. Quase que eu fui morto pelo meu próprio Iter, véi. Ai, meu Deus do céu. É claro. Eu sei. Eu tô ligado nessa parada aí. Nossa, véi. Eu tô num buraco sem fim. Caraca, onde é que eu tô? Ah, beleza. O meu desafio agora é ganhar sem pegar diamante. Será que eu consigo? Sai, Caporaki. Sai, Caporaki. Sai, Caporaki. Grava, Caporaki. Caraca, o meu Iter regenerou a vida, véi. Eu sei. Nossa. Nossa, véi. Eu tô de muito hack. Não, 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 não. Hoje, eu tô gritando no headset. Eu tô pegando o microfone e enfiando na boca, mano. Ai, não, véi. Eu subi a escada errada. Droga. Ai, meu Iter vai morrer. Morreu, otário. Bem feito. Caporaki é teu... O Caporaki ataca o Gui, mano. O Gui tá morto, é chin. Ele pode tá matando o teu Iter. Olha só. A base do Caporaki é azul. O Caporaki pensando que ia me matar, mas eu tô indo pro Iter dele. Ha, ha, ha. Vamos lá. Otário. Otário. Dig... Digriçado. Digriçado. Seu digriçado. 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 Não, eu tô indo. Mano, o Gui tá minerando até agora, mano. O Gui... Ó, o Gui tá nos túneis. O Gui tá na minha base. O Gui tá na minha base, mano. E é exatamente por isso que eu fã... Nossa! Não! Ah, dane-se. O Gui tá na minha base. O Gui tá aqui, mano! O Gui tá aqui! O Gui tá aqui! O Gui tá aqui! O Gui tá mais equipado que eu. Não, 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 não! Ai, meu Deus do céu. Eu vou mor... Mano, o Gui vai matar meu Iter. O Gui vai matar meu Iter. O Gui morreu pelo meu Iter. Não, o Gui vai matar meu Iter. Mano. Não, 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 não! Eu morri sem levar dano. Não, mentira. Eu levei dano, só que foi lag. Não, 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 não! Não, capô! Não, capô! Ai, eu protegi minha base. Não, jegue. Não, 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 não! Não, 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 não! Boa! Matei! Bora atacar as bases inimigas. Nossa, galera. Então, bora lá, gente. Mano, eu vou ir pelos túneis, mano. Eu não quero nem saber. Ai, meu Deus do céu. Esse foi o pior Mega Walls. Nunca mais vou jogar, barra. Ai, ai, gente. Então o vídeo de hoje está acabando. Tchau. 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 Tchau.